Primeiro, nós ficamos muito felizes pela escolha do presidente Lula com seu nome para representar todas as mulheres brasileiras e com certeza estabelecer políticas públicas para o enfrentamento da desigualdade que é tão cruel no nosso país. E acredito que foi um acerto muito grande, nós conhecemos a sua luta, o seu trabalho, o quanto que você tem trabalhado em defesa de nossas mulheres, dos direitos de nossas mulheres. Então, nós ficamos muito felizes de estar muito bem representada por você, que eu sei que faz um trabalho com o coração, muito humana. Então, para nós é uma grande honra tê-la. Mas eu quero deixar aqui, reforçando, nós tivemos aqui pedido do deputado Geraldo Rezende, hoje a Lia também discorreu sobre a importância de nós ampliarmos mais casas de mulher brasileira no nosso país, em especial no nosso estado. E aí eu queria reforçar a questão da implantação de uma casa em Dourados, uma casa da mulher brasileira em Dourados, visto a quantidade da comunidade indígena ser aí talvez a maior no núcleo do país de comunidade indígena, de mulheres indígenas inclusive. E como foi dito aqui, a violência contra as mulheres indígenas, crianças. Então, seria muito importante. Também, mas também não só em Dourados. Nós queríamos a casa da mulher brasileira nos maiores centros do nosso estado de Mato Grosso do Sul, como Três Lagoas, como Ponta Porã, como Corumbá, que são ali cidades fronteiriças e que, infelizmente, sofrem com a violência contra a mulher, com a exploração sexual, turismo sexual. Então, assim, reforçando esse pedido, ministra, para que olhe pelo nosso estado e que a gente possa ampliar essa casa da mulher brasileira, porque ali tem uma rede de proteção completa e isso é muito importante para todas nós. Dizer também da importância da criação de um programa de geração de emprego e renda nas nossas comunidades indígenas. A gente tem recebido muito pedido, inclusive das nossas lideranças que atuam nos municípios, pedindo para que a gente possa criar alguma coisa, dona Gilda, no sentido realmente de trazer uma condição para que essas mulheres possam trabalhar, possam também ajudar na renda familiar e criar a sua independência nas nossas comunidades indígenas. E dizer que nós aqui estamos trabalhando, eu falo que o governo do Reinaldo Azambuja e do Rídeo agora não tem sido diferente, tem avançado nas políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, como mais delegacias de mulheres, nós já temos três delegacias especiais da mulher aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas nós queremos mais, nós precisamos levar isso para o nosso interior. As coordenadorias da mulher também têm funcionado muito bem nos municípios. E nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, junto aqui, os 24 deputados estaduais, aqui vejo o Rinaldo, aqui também está o Renato Câmara. A gente tem feito um trabalho em defesa de nossas mulheres. E vamos continuar, não é, Lia? Vamos continuar trabalhando, nos esforçando. Essa casa é uma casa aberta para que a gente possa estabelecer e criar políticas públicas que venham combater essa desigualdade que nós temos de gênero no nosso estado. Muito obrigada, querida ministra. Que Deus abençoe a você e que a gente possa, juntas, continuar esse trabalho de combate à violência de todos os tipos, como foi dito aqui, contra as nossas mulheres e as nossas meninas. Muito obrigada a todos e a todas.